Bem, vindo ao canal Pada, OnePlayCan, fala com vocês, é o Padão aí galera, acabou de sair mais um desafio de Fortnite, vamos aqui no evento, cadê? Vamos procurar aqui ó, temos que vir aqui na meiazinha, a primeira missão é você vasculhar uma meia né, você vem aqui, segura pra abrir, pronto, abriu! Pronto, é só você sair aí e já vamos pra missão, então você viu aí que a missão é esconder-se um boneco de neve furtivo em diferentes partidos, não é isso mesmo? Então vamos lá, é só bem simples, eu vou mostrar pra vocês aqui, você vem aqui, eu gosto da equipe tumulto né, uma equipe tumulto aqui, equipe tumulto e a gente vai mostrar pra vocês como é que faz, é bem simples, bem rápido e você vai conseguir fazer só em várias partidas que você vai conseguir vencer esse desafio. Mas enquanto o ônibus não decola, se inscreva no canal, vou deixar bem grande na tela aqui ó, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais, falou? Vamos lá, assim que o ônibus não decola, eu volto. Muito bem galera, muito bem, nós já decolamos aqui, nós vamos pular aqui em um lugar gelado, necessariamente você não precisa pular aqui não, tá? Mas vamos pular aqui que as vezes é mais fácil, pula em um lugar gelado, que esteja com neve né, gelado, gelado, nada é gelado, tudo quente, tudo normal, sei lá, depende da sua casa. Mas você pula um lugar aqui com neve, tá? Você pode fazer de duas formas diferentes. Ó, aqui tem dois bonecos ó, vou dar a coordenada pra você, coordenada E7. E7 tem dois bonecos, você pode vir aqui simplesmente fazer assim ó, esconder-se, pronto, parado de se esconder, você já completou o desafio e show. Ou você pode simplesmente também, caso não tenha um boneco de neve onde você esteja, onde você caia ou sei lá, perto de você, o que você faz? Pode vasculhar aqui os baús também, vasculha os baús. Se aparecer um boneco de neve pra você comprar, é, comprar, pra você, você ganhou um boneco de neve no baú, você joga o boneco de neve e entra nele, pronto, tá lá o boneco de neve pra você, show de bola, beleza? Bom, espero que a gente tenha ajudado a cumprir esse objetivo aí, espero que esteja te ajudando nesses vídeos aqui que estou trazendo fortes mais pra você. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, não esquece também de compartilhar com os amigos. Valeu, valeu galera, um abraço, tamo aqui ó, uhuuu, só de boneco de neve. Valeu galera, aqui na sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui. Ih, tava pra lá de boneco de neve, não sabia. Haha, maneiro, show. Valeu galera, agora sim, eu fui. E aí 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 Obrigado.